Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje galera vou falar a respeito dele, do laranjinha, cartão de crédito do Banco Inter que está surpreendendo também vários clientes nesse mês de junho, hein? E agora após lançar a função Aumento em Seu Próprio Limite, ficou muito mais legal, tá galera? Então é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês a solicitação de aumento de limite no aplicativo do Banco Inter, tá? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, cheque especial e muito mais, tá? Se isso te interessa, já deixa aqui seu like e aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E lembrando que na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com boa taxa de aprovação nesse mês de junho. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, o link vai estar disponível também para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, tá? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. Então após esse vídeo, corre lá e participe de forma totalmente gratuita. Bom galera, depois que o Banco Inter lançou a função Aumente Seu Próprio Limite, fui lá, fiz o procedimento e após 10 dias meu limite aumentou de mais ou menos R$ 2.400,00, R$ 2.700,00 para R$ 3.100,00, tá? Não foi um limitaço, mas realmente funcionou comigo essa opção do Banco Inter. E hoje, após se passar alguns meses, vou voltar aqui novamente no aplicativo do Banco Inter e tentar solicitar um aumento de limite, ok galera? Vem comigo aqui conferir todo o passo a passo da solicitação para aumento de limite através do aplicativo Inter. Bom pessoal, como vocês podem ver, já estou logado aí no aplicativo do Banco Inter. vou clicar aqui na opção Cartões e aqui na opção Limite de Crédito, vocês podem ver que meu limite já está todo comprometido, restando aqui apenas R$ 38,99 de saldo, né? Como vocês podem ver, eu uso bastante esse cartão de crédito do Banco Inter. E agora pessoal, sem enrolação, vou descer um pouquinho aqui abaixo e aqui você já observa a opção que tem disponível, né? Aumento de limite. Vou dar um toque aqui na nossa opção Aumento de limite. Agora você pode solicitar aumento de limite pelo aplicativo do Banco Inter. Como funciona? É fácil e rápido. A solicitação é feita pelo aplicativo e você recebe o retorno em até 7 dias corridos. Análise do seu perfil financeiro. Nesta análise, levamos em conta os pagamentos das faturas e o uso do cartão e o consumo dos produtos do Banco Inter, tá? Então, são essas informações que o Banco Inter leva em conta para estar disponibilizando para os seus clientes o aumento de limite. Na galera, vi que tudo isso aqui eu tenho feito no Banco Inter e agora sem enrolação, vou clicar na opção solicitar aumento de limite. Aqui na sequência ele já informa, recebemos a solicitação do aumento de limite. Você receberá um retorno pelo aplicativo e e-mail em até 7 dias corridos. É só aguardar. Enquanto isso, você também pode aumentar o seu limite investindo no CDB mais limite de crédito ou antecipando o pagamento das suas faturas, tá? E aqui eu vou vir na opção voltar para a home de cartões. Vou clicar aqui e mostrar para vocês, galera, o meu limite total. Como vocês podem ver aí, o meu limite total atualmente é R$3.120 no cartão Inter, tá? E após solicitar esse aumento de limite, vou estar aguardando aqui os 7 dias corridos e se for liberado o aumento de limite para mim no cartão Inter, volto aqui e informo para vocês qual foi o valor disponibilizado nesse cartão de crédito laranjinha, tá bom? Por isso é importante você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não estar perdendo as próximas novidades a respeito de cartões e contas digitais, ok? E aproveita também para fazer parte do grupo de WhatsApp que está bombando, tá galera? Lá você tira suas dúvidas com os demais participantes a respeito de cartões e contas digitais que estão com boa taxa de aprovação no momento. E antes de finalizar esse vídeo, me conta aqui abaixo, você já conseguiu aumento de limite através do aplicativo Inter? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho